Com o avanço da tecnologia e a globalização, o mundo ficou mais conectado, rápido e objetivo. Pensando nisso, o Instituto Nacional do Seguro Social migrou alguns serviços de aposentadoria e salário-maternidade que antes levavam mais tempo para a era digital. O novo modelo INSS Digital já foi implantado em mais de 587 agências em todo o país. A ligação é através do número 135. O serviço é gratuito e funciona de segunda a sábado, das 7 da manhã às 10 da noite. A novidade agora é que com a informação do registro civil no cartório da Cerdão de Nascimento da Criança, o cartório faz essa informação para o INSS. E o cruzamento de dados do registro civil junto ao banco de dados dos segurados permite que o INSS faça um processamento dos casos que se encaixam no direito ao salário-maternidade. Bastando então que a segurada agora a partir de março, ela faça uma ligação no telefone 135 para confirmar se o seu benefício se deu de forma automática. A gerente explica que é importante ligar ou acessar o site inss.gov.br para verificar se o banco de dados está atualizado. Ocorrendo uma situação do banco de dados desatualizado, ela vai ter que proceder da forma convencional que vinha acontecendo, que é o agendamento do atendimento e o atendimento efetivo numa agência do INSS. Quem adotou uma criança de até 12 anos de idade também tem direito ao salário-maternidade. No caso das trabalhadoras rurais, é necessário comprovante da atividade rural dos últimos 10 meses. Devemos esclarecer que o salário-maternidade é um benefício para a segurada do INSS. Então a qualidade de segurado se dá através ou de contribuição ou através do caso de segurado especial, que é segurado especial trabalhador rural, que é a comprovação da atividade rural. Desde que foi implantado, mais de 200 pedidos de aposentadoria foram concedidos através do telefone. A gerente diz que futuramente outros serviços também serão inclusos. A novidade a partir de março é que também os benefícios de aposentadoria por contribuição terão a possibilidade desse reconhecimento automático através do batimento de dados.